Olá amigos e clientes, para nós da Construtora União é um prazer enorme estar aqui hoje prestigiando esse grande momento que é a inauguração da franquia de Balsamo e para mim é uma satisfação enorme estar aqui com essas duas pessoas que é a Cristiane, diretora franqueada e a sua consultora de vendas Miriam. Cristiane, passa para os nossos clientes que estão nos assistindo, o endereço aqui da empresa. Estamos localizados na Rua Conchita, 219 Centro. Venha tomar um café conosco, conhecer nossos projetos e realizar o sonho da sua casa própria. Tire os sonhos do papel e venha correndo. É isso aí, Emília. Por gentileza, dá uma palavrinha para lá. Estamos à disposição para atendê-los, realizar os seus sonhos, ajudá-los da melhor maneira possível. Venha tomar um café conosco e nos conhecer. É isso mesmo. O endereço está na descrição do vídeo. Não fique de fora dessa. Venha já para a Construtora União. Venha realizar o seu sonho de ter a sua casa própria. Construtora União. Você sonha, nós realizamos.